Esse vídeo é um complemento de outro tutorial já publicado aqui no canal, onde eu estava falando sobre o processo de montagem de uma cômoda. Como eu usei lá um revestimento de cor azul para fazer o acabamento dessas duas portas, esse vídeo é para mostrar exatamente como fazer esse procedimento. Bom, o material usado para revestir essa porta foi uma fórmica de cor azul. Para quem não conhece fórmica, é um tipo de material que era usado mais antigamente, antes do MDF, para fazer o revestimento das chapas de compensado, dando assim outras cores e outras texturas diferentes daquela propriedade da madeira. Como ela é feita de várias camadas de folhas de papel que são prensadas junto de uma camada de resina, ela acaba sendo um material super resistente e tem uma boa flexibilidade, permitindo assim fazer um revestimento não apenas de uma peça com a superfície reta, mas também usando esse material para fazer algumas curvas na madeira. E sobre as cores, meu, tem várias. Assim como a madeira de MDF, vocês vão encontrar aí nos catálogos uma diversidade gigante de tipos diferentes de textura. Para fazer a compra, vocês precisam comprar um pedaço inteiro de uma chapa, e o mais comum que eu vejo por aí tem a medida de 3 metros no comprimento, e na largura pode dar uma variada entre 1,20 e 1,5, dependendo da cor ou do fabricante. Bom, como eu tinha um pedaço aqui que era de outro trabalho que eu tinha feito, acabei aproveitando essa folha para revestir essas duas portas aqui da cômoda. Então é isso que eu tinha para falar inicialmente sobre o que é esse material, e agora vamos lá fazer o processo prático de como usar esse revestimento. Bom, primeiro sobre as portas. Eu fiz elas usando o MDF branco que eu tinha aqui, apesar de eu preferir o MDF cru ou a madeira de compensado, para fazer essa colagem entre uma peça e a folha de fórmica, para mostrar o conceito de como utilizar esse material, com esse exemplo vocês vão conseguir sacar a ideia principal. Sobre o tamanho das medidas aqui dessa porta, caso você tenha interesse em fazer alguma coisa parecida, todas as medidas desse projeto, não apenas só das portas, mas de todo o conjunto aqui da cômoda, está lá em outro vídeo e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, seguindo. O primeiro passo aqui da fórmica é cortar o tamanho dessa folha, na medida que a gente precisa recobrir essa porta. Então eu coloco essas duas peças aqui em cima, para que eu possa ter um guia que me serve de referência, daí eu traço uma linha demarcando essa medida. Eu costumo deixar uma pequena sobra de mais ou menos 1cm em relação ao tamanho original da peça do MDF, apenas para que não falte quando eu fizer a colagem entre essas duas partes, porque depois, no acabamento final dessa peça, a gente remove esse excedente que fica do material. Para fazer o corte, eu estou usando essa ferramenta que você pode comprar como cortador de fórmica, nada mais é do que um instrumento que tem uma ponteira afiada, é como se fosse um tipo de chanfro que tem numa lâmina de um disco de serra. Eu já vi a galera cortando fórmica por aí, meu, de várias maneiras, até usando a própria serra circular de bancada. Mas enfim, você pode inclusive substituir essa ferramenta por um estilete que também vai dar certo, porque o único objetivo aqui é apenas fazer um corte. Com essa ferramenta que eu estou usando, eu passo umas duas ou três vezes essa ponta aqui na chapa, usando um sarrafo de madeira como guia, apenas para que faça um risco e ele saia numa linha reta. E a única coisa que precisa se ligar aqui nessa parte é que você faça esse risco no lado interno dessa forma. E esse risco que eu estou falando não precisa transpassar toda a espessura desse material, porque em seguida é só dobrar essa chapa que ela já vai se quebrar. Como tem um plástico de proteção na parte azul, ou seja, ali na parte de baixo do lado dessa textura, dá para passar um estilete e está pronto. Não tem muito mistério não para fazer um corte numa chapa de forma. Daí é só repetir esse procedimento até que se tenha todas as folhas do tamanho que precisa para fazer a colagem. Legal, vamos agora começar a fazer a colagem. A cola que se usa para fazer esse procedimento é o adesivo de contato, a mesma cola usada lá no acabamento das fitas de borda. Bom, aqui na peça do MDF, como eu estou usando essa cor branca que tinha sobrado aqui de outro projeto, eu passo apenas uma camada de cola, porque como não está pegando direto na madeira, já que existe uma superfície melamínica aqui nessa peça, uma demão dessa cola para mim já é o suficiente. Agora, se fosse utilizar outro tipo de material sem essa camada de revestimento que tem na MDF, você teria que passar pelo menos duas demão dessa cola, porque a primeira camada é bem provável que a madeira iria absorver essa umidade que tem na cola. Já na Form, que eu gosto de passar duas demão. Há quem passe apenas uma, mas enfim, eu particularmente prefiro passar duas. Daí espero secar uns minutinhos, conforme a recomendação lá do fabricante, e essa informação você vai encontrar na latinha ou no frasco que vem essa cola, mas isso também pode variar de acordo com o fator clima, né? E nesse dia aqui não estava nem muito quente e nem muito frio, aí eu esperei uns 5 minutinhos para unir uma peça na outra. Para fazer o acabamento e retirar essa sobra ali da fórmica, eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso. A primeira é usando a mesma ferramenta que eu mostrei antes lá no início do vídeo, o cortador de fórmica. Aqui é o mesmo esquema de antes, faz um risco, passando umas duas ou três vezes para fazer um pequeno vão, e de novo, não precisa fazer com que esse risco transpasse toda a espessura desse material, porque agora é só dobrar que já vai quebrar aquele pedacinho ali de sobra. Daí para fechar pode passar uma lixa apenas para dar uma emparelhada entre a lâmina da fórmica e a borda aqui do MDF, beleza? Já no segundo modo é usando uma tupia para retirar essa sobra. Se você tem essa maquininha, show de bola, vai ser muito mais fácil e rápido para fazer esse acabamento. A fresa que eu estou usando é uma fresa reta e que tem aquele rolamentinho ali na ponta, que vai fazer com que essa parte deslize na superfície da borda do MDF, retirando apenas o excesso que fica em cima ali da fórmica. E aí E aí